Agora eu falo pra você que sonha em mudar o seu futuro profissional, porque as inscrições para o vestibular 2020.2 da FACENE já começaram. Presta atenção nesse vídeo que vai mudar o seu futuro profissional. Nesse momento a FACENE entende que o mais seguro a se fazer é ficar em casa, mas sabemos que tudo isso vai passar logo e você precisa seguir seu sonho. Por isso estamos lançando nosso vestibular programado online 2020.2. Acesse www.facene.com.br. Agende e realize sua prova com segurança. São nove opções de cursos com até 60% de desconto que vão te levar direto pro mercado de trabalho. Agronomia, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária, odontologia, psicologia e radiologia. FACENE 2020.2. Sai na frente quem não perde tempo. E a FACENE, você já sabe, né? Possui uma estrutura de excelência. Com hospital conveniado exclusivo, dois centros de saúde, núcleo de empregabilidade, fazenda, escola e academia própria. Sai na frente quem não perde tempo. Inscreva-se agora em facene.com.br. E pra dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp que tá aparecendo aqui na tela, 99392-0134. Bora pro intervalo rapidinho. Na volta, a gente fala como é que está o atendimento.